Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balor. Hoje vamos para mais uma aula. Vamos falar do cartão Visa, que é utilizado para fazer levantamentos e compras na internet. Pois é, infelizmente, de um tempo para trás, o Visa tinha uma dificuldade enorme no nosso país, Angola. Pois é, mas hoje há uma facilidade em alguns bancos que tu podes ter o cartão Visa para fazer compras online, levantamentos, por menos de 10 mil guanzas. Isso mesmo. Vamos ver. Pesquisando no Google Visa Banco Bay, tu tens acesso, logo na página inicial, o site do Banco Bay. Clicando sobre ele, ele te mostra o cartão Canva do Banco Bay. O cartão Canva é um cartão pré-pago personalizado da rede Visa emitido pelo Banco Bay, que permite aos clientes efetuar levantamentos e pagamentos no país e no estrangeiro, com recursos próprios, sem necessidade de recorrer a um crédito. Entendeu? Tem vantagens. E qual é o público-alvo para esse cartão? Clientes e particulares. Temos também as condições para aderir esse cartão. Ser cliente do Banco Bay, ter idade mínima dos 8 anos e as despesas para a emissão desse cartão são apenas 7.500 guanzas. Isso mesmo que você ouviu. 7.500 guanzas. Tu consegues ter o teu cartão Visa Nacional para efetuar compras e levantamentos. Pois é. E o Banco Bay não é o único banco que fornece o Visa. No momento, o banco só também fornece o cartão Visa. Nós, muitas vezes, recorremos a contas internacionais, como TransferWise, Pioneer, ou até mesmo a RTM, para conseguir um cartão Visa Internacional, que é um serviço também dispensável. Mas nós já temos no nosso país, facilita, para algumas compras, facilita. Tu teres o teu cartão Visa domiciliado no teu banco por apenas 7.500 guanzas. Então vá lá todo mundo aderir o cartão Visa para seguir em frente com os teus projetos online. E está aí. Essa é uma curta de hoje. Tu podes aderir. O teu cartão Visa por apenas 7.500 guanzas. Qualquer dica, o canal atualiza. Não se esqueça de subscrever, partilhar o vídeo com outras pessoas. Ajuda o canal a crescer. Falou para vocês. Milton Balof. Ajuda o canal a crescer.